Ó, eita, ó, eita, gente, vamos ficar em casa, é? Rebola, rebola, a dança do corona Vai ser que vai embora, embora, embora Rebola, rebola, a dança do corona Vai ser que vai embora, embora, embora Dança, 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 dan Pai, Pai, Pai Pai, Pai, Pai Dança Dança Ei, ei, ei Dança Pai, Pai Eeeeeee Ei, ei, ei Rebola, rebola A doença do Corona Vai ser que vai embora, embora, embora Rebola, rebola a dança do corona Vai ser que vai embora, embora, embora Dança, 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 dança Eita, dança Vai, vai, vai Vai, vai, vai Dança Eita, dança Rebola, rebola a dança do corona Vai ser que vai embora, embora, embora Rebola, rebola a dança do corona Vai ser que vai embora, embora, embora Rebola, rebola a dança do corona Vai ser que vai embora, embora, embora Rebola, rebola a dança do corona Vai ser que vai embora, 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 embora Ah!